Muito que bem! Ah, gostei! O objetivo é isso, perfeito! Muito que bem! Eu sou a NIT Prime, esse é o ouvinte Santos. Pra quem não sabe, esse é meu amigo Felipe Noronha. Eu convidei ele pra estar aqui no meu canal hoje. Apesar de eu não poder entrar no estádio. Mas vai entrar? Claro. Então é isso. Ela vai fazer o que pra gente hoje? Vou fazer um vlog de como tá esse dia dentro da Vila Delmiro. Espero com um bom público, com apenas mulheres, crianças. Pelo amor de Deus, a classificação. E a classificação, lógico, parece que o Batacama tá com de reserva. Você ouviu falar disso? Não ouvi falar, mas tomara. Eu só quero passar de fase e não aguento mais a chance. Eu também. E é isso. Então vamos entrar na Vila Delmiro pra vocês verem como tá. E aí, galera. Oi, família! Tudo bem? Hoje indo pra Vila Belmiro assistir a volta da Copa do Brasil. E só pode ir mulher pro estádio. Como eu vou pra todo jogo também, esse vou também. E tô descendo de carro cheio porque tô fazendo aqui minha obrigação, né? Já que o Santos precisa do nosso dinheiro, a gente implorou pra dar o nosso dinheiro pro Santos. Tamo indo lá, então. Mostra aí o carro, Alcinegra. Que também é mulher, tá? Também contratem uma mulher Alcinegra física. Vamos lá. Bom, tamo finalmente na estrada. Conseguimos sair de São Paulo depois de muita dor e sofrimento. O céu tá até bonito. Vocês sabem que isso só pode significar uma coisa, né? Vitória do Peixão. Vitória do Peixão. Essa sou eu, aquele é o Noronha e aquele é o Murilo. E eu tô com um problema muito sério. Essa é a Thais. Eu tô com um problema muito sério porque tem pouca gente no jogo e eu fico muito em evidência e o fotógrafo tava tirando foto minha berrando e xingando o Mendoza. O Mendoza. Como é isso? Ele deu joinha pra você, o Mendoza. Ah, é? E eu gritei pro Mendoza. O que que eu falei? Ela fez joinha. Ele fez joinha aqui. Mari, o que você acha do camisa 23 do Peixão? Não, não dá pra comentar. Eu sou advogada e ia ter que me defender. Como eu disse, é apenas gente de bom senso na torcida porque no banco a gente tem o Adair Helmer. Então, nem tanto. Val, e você? O que que você tem a dizer sobre o camisa 23 do Peixão? Esse ovo mole nunca tinha que ter voltado pra cá. É isso. É ali, daquele lado. A torcida jovem, porque aí... Fala dele! Fala dele! Fala dele! Nay, como você classificaria o Lucas Lima em nenhuma palavra? Maestro. Acabou de sair o público. 1.788 pessoas. Boa renda. 39.740 reais. Quer dizer que o Santos vai ter que desembolsar. 10.260 reais pra pagar o mínimo aí que tinha que pagar. Muito pouca gente no estádio. Isso é culpa do próprio clube, que foi confuso. Não colocou ingresso gratuito ou solidário, sei lá. E divulgou as coisas mal também, né? A gente ficou sabendo que tinha pai querendo entrar com criança de até 12 anos. Sendo que porque ele era o pai ele ia poder entrar com a criança. Mas que é esse, cara? Daí o Santos colocou, né? Pagando pra sócio black. Então assim, o próprio clube se boicota, né? Tô perrita. Também vi na porta o Santos barrando gente com pessoa com deficiência porque tava dizendo que era só cadeirante, mas todos os lugares estavam divulgando pessoa com deficiência. Então assim, complicado, né? E essa pipoquinha aí? Parece quem? Lucas Lima. Bom, agora o Lucas Lima saiu. Tô mais feliz. Vamos ver se saiu outro gol do Santos. Você acha que vai sair outro gol do fechão? Tem que sair, pô. Não dá pra sessão lá. Mas sabe qual o problema? Ele não saiu porque tava jogando mal. Ele saiu pra poupar pra sábado. Você sabe, né? É! Ah! Alisson! Brincadeira, gente! Zoeira! Zoeira! É piada! Piada! É! Final do jogo do Santos! O fechão classificado para as oitavas do final da Copa do Brasil! Agora é a... Sem querer me gabar, mas hoje meu fechão ganhou, né? Sabe como é? Não, jogo ruim. Isso aí todo mundo viu. Horroroso jogo. Cadê o Noronha? Noronha! Dá oi! Ele tá ali. Vocês estão vendo. Ele não tá me ouvindo, mas ele vai fazer a análise direito. Mas o jogo foi horroroso. É... O Santos jogou com... Sentou em cima do resultado. Lucas Lima, pra mim, o pior em campo. Quem discutir comigo tá sujeito a cancelamentos online. Sujeita paulada. Sujeita paulada, na verdade, né? Esse é o meme. Mas eu não queria ser agressiva, mas vou ter que ser. E é isso. E o Santos deveria ter... Um monte de criança e a Gabi ali. Seja com Deus, você vai passar. Vocês citaram tudo. E a Gabi ali os outros lugares... Não vai passar por baixo. Mas você vai passar por baixo. Mas você vai passar por baixo. Então vai passar por baixo.